O homem de 26 anos, ele foi preso ontem suspeito de matar Lembra daquele caso de São José de Caiana, lá no Vale do Piancó? Pronto, olha, ele não aceitava o fim do relacionamento, foi preso ontem, olha aí, ó Olha ele chegando na cadeia pública lá de Itaporanga Olha a imagem da jovem aí, ó, lá em São José de Caiana Lá no meu Vale do Piancó, olha aí Era esse companheiro da vítima Ele tava escondido na zona rural, lá no... Lá na zona rural de Serra Grande, né? A jovem tinha 25 anos de idade, né? Deus conforta o coração dos familiares dessa jovem aí, viu? 13 horas e 4, ó, pra dormir bem